Em 1934, há 80 anos, através do Decreto Estadual 569, criava-se a comarca de Jaraguá do Sul, atualmente composta pelo município-sede e por Curupá. A instalação ocorreu no dia 10 de maio de 1934, conforme determinava o Decreto Estadual 582. Passadas oito décadas, a Câmara Municipal não poderia deixar de manifestar com alegria essa data expressiva, ainda mais por se tratar de um município com destaque no setor econômico, cultural, social e tecnológico. Faremos agora a composição da nossa mesa, solicitando que os aplausos sejam ao final. Convidar todos os vereadores que estão presentes, por gentileza, a partir do seu presidente Arlindo Ricos, Convidar, Sua Excelência, o Sr. Prefeito Municipal, Jair Jansen, O Excelentíssimo Senhor Desembargador Luiz César Medeiros, Corregedor-Geral da Justiça do Poder Judiciário desse Estado, nesse ato representado também o Desembargador Nelson Schäfer Martins, Presidente do Tribunal de Justiça. Excelentíssimo Senhor Lio Marcos Marim, Procurador-Geral de Justiça, Nesse ato representado pelo Excelentíssimo Senhor Aristeu Xenofotes Lenz, Promotor de Justiça, que nesse ato também está representando o Ministério Público. Convidar o Excelentíssimo Desembargador Ricardo José Ressler, da 4ª Câmara de Direito Público. Convidar também o Excelentíssimo Desembargador Rui Francisco Barreiros Fortes, da 3ª Câmara Criminal. O Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito e Diretor do Foro, Rafael Mas dos Anjos. Excelentíssimo Deputado Estadual Carlos Chiodini. Excelentíssimo Senhor Tenente Coronel, Comandante do 14º Batalhão da Polícia Militar, José Luiz Gonçalves Silveira. Excelentíssimo Senhor Delegado Regional, Uriel Ribeiro, Nesse ato representando a Polícia Civil da Região. Excelentíssimo Senhor Jorge Lucas Flores, representante da Defensoria Pública. Excelentíssimo Senhor Doutor Romeu Piazera Júnior, Presidente da OAB Subsessão Jaraguá, Nesse ato representando os advogados da região. E o Excelentíssimo Senhor Empresário Paulo Chiodini, Vice-Presidente da Associação Comercial Industrial Assigis, representando o Presidente Paulo Matos. A Câmara de Vereadores também deseja agradecer as demais autoridades e a todos os presentes a esta sessão solene. O município se faz forte e próspero pelos seus poderes constituídos e pela grandeza de seu povo. Estamos aqui neste local porque na década de 30 também se criou a Associação Comercial Industrial de Jaraguá do Sul. Nesses 80 anos do Fórum da Comarca, a história relata um crescimento populacional e econômico acima dos índices normais. Quando criada a comarca, tínhamos aproximadamente 20 mil habitantes. Nessa época também se consolidava ou nasciam grandes indústrias e casas comerciais, numa demonstração do nosso povo empreendedor, alcançando a pujança econômica atual. Destacamos algumas empresas que no século passado contribuíram para esse potencial econômico que hoje desfrutamos e nos orgulha. Comércio e Indústria Grupa, 1903. Wolfgang Weg, 1906. Cortu Michili, 1916. Marcato Indústria de Chapéus, 1925. Breital, 1926. Duas Rodas Industriais, 1935. Serialista Urbano, 1960. Weg, 1961. Marisol, 64. Empresa Chocolate, 1966. Malve. 1968. Entre tantas outras que contribuíram para ter uma população de quase 157 mil habitantes, dados do IBGE de 2013. É importante destacar que esse crescimento acelerado refletiu de forma considerável na demanda dos serviços forenses, mas cumprindo a atuação dos nossos magistrados, promotores de justiças e advogados, fez a diferença para acompanhar o desenvolvimento da região sem desviar a atenção e as decisões que sempre trilharam o caminho da virtude. Nesse momento, passo a palavra ao presidente da Câmara de Vereadores, Armindo Ripos, para que faça a abertura da sessão solemne. Tchau. Tchau. Tchau.